Fala pessoal, hoje asinha e coxinha de frango com shoyu, gengibre e mel no suvide. Vamos ver como é que fica. Bom pessoal, então os últimos dois vídeos foram de festa junina. Então hoje vamos voltar para o normal, vamos fazer uma carninha, né? E aí, outro dia a gente fez um churrasco aqui no condomínio e o Fernando ele trouxe uma tulipinha com shoyu e gengibre que eu achei, meu, sensacional. A gente fez na churrasqueira, ó, bem bom, viu? E aí hoje eu vou tentar refazer ela aqui no suvide. Na verdade eu fui no mercado para comprar a tulipinha, não tinha, ainda tinha sozinha inteira com a coxinha, mas acho que vai dar a mesma coisa, né? Espero que fique bom, né? E aí acho que é bem simples. Então aqui deu 1,180 kg de frango. Então gengibre, eu já piquei ele, tá bem picadinho. De novo, tem um pedacinho mais ou menos desse tamanho. Alho, aqui tem mais ou menos uma xícara de shoyu. Eu vou colocar mel também, que acho que vai dar uma adocicada e vai ficar bem bom. Aqui eu vou pegar um pouquinho então de pimenta-do-reino e vou colocar um pouco de aginomoto, que acho que aginomoto também dá um realça um pouco o sabor de tudo, né? Tá no que não faz muito bem e tal, mas é bom. E é bem simples então. Agora é só colocar tudo dentro do saquinho e vamos ver. Pô, eu vou colocar então o franguinho aqui para o lado. Vou pegar um potinho. E aqui vai ser bem simples. É só misturar tudo. Então eu vou colocar todo o alho. Opa, todo o gengibre, né? Aqui sim agora o alho, o shoyu. Nossa, só o cheiro disso aqui já é bom demais. Eu vou colocar pimenta-do-reino. Aqui eu coloquei bastante, que eu acho que vai ficar apimentadinho, vai ficar da hora. O aginomoto e mel. Aí eu vou mexer bem aqui. Para ver se o mel dá uma dissolvida. Pronto. E agora vamos colocar nosso franguinho aqui dentro, só para dar uma lambuzada melhor, né? Caramba, tem umas coxas aqui. Tamanho bom, hein? Caraca, olha o tamanho disso aqui. Nossa, o frango disso aqui devia ter uns 10 quilos. Pronto. Deixa eu dar uma limpada aqui. Bom, agora é facinho. É só pegar aqui o saquinho. Já está virado aqui para não sujar. E vamos colocar os franguinhos aqui dentro. Eu acho que eu vou colocar em dois saquinhos, senão vai ficar muito cheio aqui. E aí é bom que eu divido. Um eu faço hoje e um já deixo pronto para amanhã no almoço, né? Porque aí eu já tenho segundona garantida. Bom, já peguei outro saquinho aqui então. Vamos colocar aqui dentro. Olha, eu vou colocar essa bitela aqui. E agora, hein? Estou vendo que eu acho que eu vou fazer uma sujeira aqui. Colocar isso aqui. Bem aberto aqui. E vamos virar isso aqui, né? Espera. Aí, ó. Que belezinha. Ah, dessa vez eu vou deixar ele aqui atrás. Aí não tem jeito de cair, né? Igual a pinga lá que fez, lá morreu. E aqui agora a gente vira o resto. Prender primeiro aqui que eu acho que vai ser mais fácil. Já vou fechar. E aqui agora eu vou dar uma ajudada aqui. Começou a subir o líquido. Já vamos selar. Vamos selar mais uma vez. Está selado bonitinho aqui. Vamos deixar essa aqui aqui para o lado. E aí, de novo, arrumar os franguinhos aqui. Selar de novo. Seladinho também. Ó, só. Deixar aqui. Pronto. Já chegou aqui na temperatura. Então eu vou fazer a 60 graus. E eu vou deixar uma horinha só. Vamos colocar aqui então. Agora é só esperar. Bom pessoal, já deu uma horinha aqui então. Vamos desligar. Vamos ver como é que ficou aqui. Vamos ver isso aqui. Isso vai ficar bom. E aqui eu já deixei óleo. Já está bem quente. E aí eu vou finalizar ele então na imerso dentro do óleo aqui. Para fritar bem. E vamos ver o que vai virar isso aqui, né? Eu acho que vai espirrar um pouco. Por isso que eu já vou, de novo, colocar aqui. Ficar com a tampa bem em cima. Colocar. Vamos ver o que vira. Mas ó, está bonito, hein? Vamos ver. Vamos já pegar o outro. Olha o tamanho disso aqui, mãe. Mais umzinho. E aqui é o timinha. Olha, já vou tirar esse daqui. Nossa, a cor está bonita, hein? Olha. Um segundinho. Tirar essa. Olha que cor bonita essa. E esse eu vou colocar aqui. Nossa. Ó, então essas duas foram a que eu... Essa foi a que eu coloquei primeiro, na sequência. A segunda, a terceira e a quarta. Então a primeira e a segunda eu acho que estava muito quente. O óleo. Então ele já deu uma escurecida muito rápido. A terceira e a quarta eu achei que ficou numa corzinha mais bonita. Está mais amarronzado, assim, mais caramelizado, parece. Então eu acho que aqui estava bem quente, né? Estava muito quente. Eu tirei do saquinho do sous vide aqui o shoyu. Com o gengibre, todo o tempero. Então eu deixei aqui do lado. Vamos ver, vai que precisa, né? Dar uma tchutchadinha aqui, assim, também. Isso aqui é bom, hein? Bom, agora chegou a melhor parte, né? Vamos experimentar. Pegar essa daqui, que ficou mais marronzinha. Olha isso aqui. Nossa, está dando água na boca. Vamos pegar aqui da parte da... Da coxinha primeiro. Hum, ó. Hum, ó. Nossa senhora. Deixa eu tirar aqui a coxinha aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Que está meio grande. Ixi, ó. Saiu inteiro aqui. Hum. Nossa, está desmanchando. Só sobrou o ossinho. Não preciso nem falar que isso aqui... Nossa, está bem bom isso aqui, viu? E essa parte aqui, então, da pelinha aqui em cima? Espera aí que ainda tem um pedaço aqui de coxinha aqui, ó. Nossa senhora, isso aqui está bom demais. Essa parte aqui já... Que eu comi aqui em cima da pelinha. Nossa, isso aqui é bom. Nossa. Está desmanchando. Está super molhadinho. Não está seco. Nossa senhora. O gengibre não ficou forte. Está bem gosto de gengibre, mas não está forte. O adocicado do mel aqui. Nossa, combina muito bem isso aqui. Essa parte aqui de baixo da asinha aqui também é... É bom, hein? O pessoal resolveu fazer o outro teste, né? Vamos comer essa daqui para ver que ela está ficando um pouquinho mais pretinha do que a primeira para ver se dá muita diferença, né? Vamos fazer esse esforço. Vou comer, então, a primeira asinha aqui, daquela que está mais pretinha, para ver. Hum, é gostinho. É bom demais. Tem um fiapo de carne no meio do dentro. O sabor da carne mesmo no meio é igual dos dois. Tanto naquela que está mais queimadinha quanto por fora. Mas na pelinha ficou um gostinho de queimadinho, eu achei. Eu achei que essa outra, a primeira que eu comi mais caramelada, assim, mais marronzinha, ficou mais bem bom, viu? Ficou mais gostoso. Mas não é que está ruim. Só ficou um gostinho um pouquinho, bem leve de queimado. Então, eu acho que o óleo tem que estar um pouquinho mais baixo. Porque era só realmente para dar aquela dourada na pelinha para ficar bonitinha. Mas, ó, ficou bom, viu? Acho que eu vou comer tudo. Se bobear, eu vou fazer aquela ali também, viu? Não sei não, hein? Não sei se vai durar até amanhã. Bom, qualquer coisa, então, confere amanhã que eu vou tentar fazer ela na airfryer. Para ver se dá muita diferença. Confere no meu Instagram. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da receita. Quinta-feira tem mais. E não se esquece de se inscrever no canal. E eu vou continuar comendo isso aqui, né? Hum! Hum!